Para cantar, ela sim é dançar, dançar, dançar Seu estado perdão Eu sempre dou boa tarde, mas quase nunca eu sou respondido Deve ser porque eu não sou um rapaz bonito Tô mais pra ser confundido com um bandido Do que com o filho do patrão Aí parceiro, mas mesmo assim eu sigo adiante Eu moro no Rio de Janeiro Eu tenho medo de ser assaltado E medo de ser confundido com um assaltante Porque você não percebe, mas então é fato Hoje em dia ele é PM, mas no passado era capitão do mato Caçador, escravo, pujão Daí nasceu a ideia, primeiro atira, depois pergunta se é ladrão Aí irmão, independente de qual for a sua opinião Eu não tô aqui pra decidir qual é o X dessa questão Mas talvez eu possa te incentivar, mudar seu pensamento Despertar algum sentimento aí dentro Já que eu moro num país onde as pessoas mal se falam Não se olha, se esbarra com seus horários cheios de mar Aí, eu acho que tá acontecendo algum engano Eu acho que eu tô em outro planeta Não entendo que deve ser esse o povo Essa é a terra, esse que são os seres humanos Então, não sei qual foi da história Mas eu acho que é caô Me disseram uma vez que o ser humano Era o único animal que tinha um sentimento de amor Então, eu tenho certeza que na vida Vai nascer rosas, cravos Em mim podem nascer feridas Mas eu nunca vou desistir Eu nunca vou abaixar minha cabeça Eu nunca vou ficar parado, dormindo no ponto Não vou abaixar minha cabeça Porque se eu abaixar a cabeça, compadre Eu tenho certeza que eu fico tonto, tonteado De tanta coisa que acontece do meu lado Parece que é tudo errado Então, se o certo vira errado, o errado vira certo Então, ser mais esperto na selva de concreto É algo que vai te trazer benefício Na favela onde eu moro, os caras falam que roubar é ofício Mas eu respondo pra ele e fico dizendo que é difícil Quando você ficar preso, sua família que vai ficar recebendo algum benefício E você tá cafiado, comendo mal Sendo mal alimentado, maltratado Tá cafiado no espaço Que ela pode ter 30, vai ter 300 Então, vê se isso é suficientemente argumento Pra tudo fazer merda Porque na vida só tem uma parada certa A justiça não é cega A justiça é rica e não gosta de pobre Qual é, parceiro? Vê o crime de longe e não se envolve Eu vi o crime desde pequeno Mas minha mãe me dizia Quando eu era moleque, ainda ficava no sereno Moleque, seus problemas assim não se resolve Quando você crescer, nunca meta a mão nenhum revolve Então, eu aprendi bem essa lição Porque aí eu cresci, pensei, estudei Porque assim eu poderia ser o que eu poderia ser Porque assim, parceiro é sem sofrimento Eles podem te matar, te roubar, te torturar por muito tempo Mas eles nunca vão tirar o mais valioso dentro de você Que é uma parada chamada conhecimento Aí, conhecimento é mais do que chave do sucesso É mais que a porta do progresso É como se deram sem a melhor festa do mundo E só você vai ter o ingresso Porque, meu irmão, eu vou te falar Ser pobre não é coisa pra se reclamar, parceiro Porque oportunidade pode ser muito mais que uma porta da felicidade Basta você ter a tranquilidade, saber o momento certo se aproveitar Eu vou olhar, virar pra esse lado, pra esse pessoal aqui desse lado Me escutar rimar Aí, se você não me escutou rimando Muito prazer, meu nome é Christian Vieira Eu sou mais do mano Sul-americano E meio distante Que rima Que faz a parada chamada rap Aí Eu vi na periferia Eu canto rap O significado disso é Rap, sítimo e poesia Enquanto vai batendo a batida Eu vou falando um pouco da minha vida Aí, parceiro Eu moro numa favela Que às vezes aparece na televisão O nome da favela é Chico Mendes Mas lá eles falam que é chapadão Dizem que só tem traficante ou ladrão Mas aí é só uma questão de opinião Aí, eu acho que o bagulho é mais de verdade Na minha favela eu só tenho traficante Tem uma pessoa formada em Bela Exato Primeiro eu não quero passar por uma faculdade Porque aí, Bela Exato é um bagulho de raridade Pouca gente vai conseguir Mas muita gente vai tentar Aí, parceiro Eu não queria que pra esculachar Só pra mostrar Um pouco do que eu faço E tal Deixa que eu vou assim Por enquanto do Rio de Janeiro Quem sabe eu faço pra São Paulo Depois eu faço pra cá Mas assim Eu nunca vou deixar de ser o mesmo menino Que se fazia freestyle Talvez você consiga me entender e compreender Porque sua mente tá aberta Mas aí, você talvez vai ficar de julgamento Falando que isso não é a forma correta De se expressar E tal Se eu quero protestar Eu não vou lá pra fora do banco Quebrar vidraço Tô maluco Eu vou ficar sentado na calçada Fazendo pirraça Não é, compadre Eu dou orgulho pra minha raça Eu não sou negro Eu não sou índio Eu não sou isso tudo Misturado como se fosse o mesmo assunto Tô mudo Eu sou brasileiro Um povo Onde o importante O importante significado de tudo Significa dinheiro Porque aqui não é a fada da chuteira Tu tá enganado, compadre Aqui é a fada na carteira Tu fica falando que eu falo besteira Porque a porta vai abrir Se você quiser pode descer em Madureira Mas aí, se você não quiser Eu pago o outro bagão Mas aí, compadre O seu mau humor não vai ser a solução Ficar bolada comigo Aí, talvez você vai falar Que eu tô falando vários bagulhos sem nexo Mas o seu motivo de tá O mau humor de verdade É porque tá faltando na nossa casa Uma parada chamada assim Então, eu não vou ficar falando Porque como Nego bate até a abolação Mas essa é a verdade Por e geral Estação Madureira Transparência panormal Japerito Os transpiradores Embarque lá do direito Atenção espaço Trem a plataforma O que eu fiz Me deu castigo Quando eu falo Cê sabia que é contigo Temos bem intensos Problemas muito antigos A Débora se conta em artigos Tudo aquilo que se foi Feito comigo Não entendo o seu jeito A minha sua falta de compromisso Até hoje eu não entendo Por que o seu sumiço Fez falta na infância Às vezes eu penso nisso Meus olhos cegos de tristeza Tentam ver a paz Momentos importantes Que não voltam mais Filhos que não entendem A guerra entre os pais Tomados pela ideia De tanto fez Tanto faz Como é que eu curo As dores do passado Pior que ter perdido A nunca ter ganhado Toda esperteza Que por você foi usada Pra fugir do compromisso Na hora marcada Tudo que eu chorei Não é água passada O coração e tu ferido A mente na pesada Lembro muito bem Da sensação Estar ao seu lado Cercado de solidão Saber que você sublime Não sente a compaixão Não é caso de amor É uma eterna comunhão Fez muita falta Eu te amo O que você não disse A honra do seu mérito Perá na sua velhice Eu esperava Eu esperava que a dor se diluísse Mas o tempo passou E ficaram as cicatrizes Nunca se esqueça Que a volta tá na esquina Não somos mais crianças A vida nos ensina Que o abandono de ontem Amanhã é só ruína Não há paz que sempre dura E guerra que não termina Como é que eu curo As dores do passado Pior que ter perdido É nunca ter ganhado Como é que eu curo As dores do passado Pior que ter perdido É nunca ter ganhado Como é que eu curo As dores do passado Pior que ter perdido É nunca ter ganhado Mas só tava falando Realmente essa dor Que já foi abandonado Que teve mamãe, papai Pedredom, Fucilão, Leitinim Onde de repente tem o melhor que poderia ser comprado, tá ligado? Mas tem os pais de um lado Posso, de fato vai ver que pode Tá mais barato do que um celular daí Com quem sabe, mas pode Aí, agora eu tô vendendo meu CD por R$4,99 Aí, compadre, queria que aqui do meu lado Tivesse alguém vendendo biscoito Mas aí só tem o moleque rimando Vendendo CD por R$4,99 Então, ouviram daí Que o moleque aqui é bom de ré Quando eu tô vendendo meu CD Que tá custando R$4,97 Aí, compadre, tô perdendo tempo Vira meu freguês Eu tô vendendo meu CD Que tá custando R$4,96 Eu sinto muito, então eu sinto Eu não sou criança, não brinco, não mito Eu tô vendendo meu CD Que tá custando R$4,95 Eu não sou o Valdomiro, nem o Santiago Nem o Malapaz, não faz Só sei fazer barato Chegando no sapato Agora eu tô vendendo meu CD Que tá custando R$4,94 Aí, na promoção relâmpago Pede na sua vez E agora eu tô vendendo meu CD Que tá custando R$4,93 Eu não sou japonês Mas eu gosto de peixe com arroz Então eu tô vendendo meu CD Que tá custando R$4,92 Aí, e mano, eu nunca vou ser mais um Mas por enquanto eu tô vendendo meu CD Que tá custando R$4,91 Pede, você já dormiu Mas gostado pra caramba Por enquanto tu me aguenta Porque eu tô vendendo meu CD E ele tá custando R$4,90 Mas aí, eu não imaginei mais um centavo Porque eu sou pobre e favelado Descendente que me estrava Mas aí, pede, eu nunca precisei me fazer de crítica Eu luto, eu sou veneno A minha causa é legítima Eu lembro também que minha descendência é indígena E não se vale, eu sigo assim até o fim Porque eu estou vendendo na terra chamada do Tinequim Mas aí, vai ser, tudo tem repito Então, é isso Alô!